O Gabigol pode te passar aí agora na Libertadores. No fundinho, você torce para ele não passar, né? Poxa, Fino, eu acho que assim... O jogador tem isso? Não, todos os recordes. Se ele não passar agora, vai passar na próxima. Ele é novo, é um bom jogador. Mas quem sabe ele não é vendido, não joga mais na Libertadores. Mas, poxa, um dia alguém vai passar. Como eu passei o palinho em 2005, já estou há 17 anos. 17 anos sendo o maior tireiro, juntando todas. E em uma única só, eu estou há mais de 22 anos. Então a minha história já foi feita. Isso a gente não tem dúvida. Então na Libertadores, o Gabigol pode me passar. Agora que eu sou o senhor Libertadores, eu sou. Eu sou o senhor Libertadores. Isso ninguém vai passar. Eu gostei. Com quantos gols? Eu fiz 29 gols, acho que em 42 jogos. Não sei quantos gols ele tem. Eu nunca fiz gol de pênalti. Meus gols são... Todos de bola rolando. De bola rolando. Mas que ele vai passar. E que passe com a alegria do mundo. E seja feliz e que a vida segue. Porque a minha história eu fiz. Claro, a sua está lá. A minha está lá, vai estar marcada. Poxa, eu não gosto de confusão, de ficar falando. Eu acho que se o Gabigol tivesse dedicado, como ele está se dedicando agora, ele estaria na Copa do Mundo. Viu que ele correu contra o Corinthians? Sim, sempre contra o Corinthians. Não, mas foi bonito ver ele correndo. Ver ele ajudando o Flamengo, indo lá atrás. A gente tem que dar o mérito para o cara. Claro, lógico. Se ele tivesse feito isso lá atrás, ele estaria na Copa do Mundo. Coisa que eu acho que ele não vai estar. Pelo jeito não vai. Tendo 26 convocados. É. Então isso vale para ele refletir. Acho que ele mudou muito a pessoa dele ser, de ser mais carismático. De ser menos... Mais focado, né? Mais focado. Isso serve de um exemplo para a vida dele. E ele tem tempo ainda, né? Tem tempo. Ele tem tempo ainda. Tem tempo, tem futebol, é um grande jogador. Eu vivi uma polêmica um tempo atrás. O que você aprontou? Não, aprontei não. Eu estava meio alterado, né? Com o seu Marcos Evangelista, o Vampeta. E eu falei do Pedro. Eu achava que o Pedro, para mim, era um fraco de não brigar pela posição. De aceitar a condição ali. De aceitar ficar calado. É porque o Pedro demorou a engrenar lá mesmo. Ele ficou um tempo. Mas ele ficava quieto. Poxa, não dá. O Pedro, tanto é que ele vai... Eu acho que ele vai para a seleção. Eu acho que eu mexi um pouco o brilho dele, porque eu acho que ele... Você acha que ele te escutou? Eu acho que eu mexi e cobriu. Eu não falei de maldade. Porque eu gosto dele como centroavante. Eu acho que o Pedro, para mim, é o melhor centroavante do Brasil. Como eu falei do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior joga para caramba. Mas para fazer gol, ele chutava tudo para cima. Tanto é que ele começou a fazer mais gols. Sim. Porque é treinamento. Tem uma história de que ele deu uma encostada lá no Benzema e pediu para treinar junto com ele, finalizações. Você ouviu falar nisso aí? Eu acho que depois que eu falei que ele era burro para finalizar... Burro para finalizar. Como jogador, ele é um craque. Dei blá, tal, tudo. Mas para finalizar, ele era burro. Você tomava a decisão errada. É, se eu chutava para cima. É coisa de treinamento. Isso é treinamento. Você tem que treinar. Pega um Benzema, que é um cara mais velho. E me ensina. E ganhou a bola de ouro agora. Aprende. Então, eu não aprendi a chutar. Eu aprendi muito o Leandro Millie, o Leandro Ivaí. Eu me inspirava nesses caras. Como careca. Eu não sabia chutar com o pé esquerdo. Hoje eu chuto melhor com o pé esquerdo que o pé direito. Você foi evoluindo. Eu treinei. Então, essas coisas que a gente tem que... O Gabigol. Se o Gabigol... Essa humildade, essa vibração, essa alegria, ele estaria na Copa do Mundo. É. Ele estaria na Copa do Mundo. Ele não vai estar por causa dele. Mas ele tem tempo, né? Ele tem tempo. Não tem tempo, não. Daqui a pouco... Não, é? Quatro anos... Muda muito. Muda muito. Muda muito. Vai que surge outro, surge outro. Está vindo o Henrique aí do Palmeiras voando. Vai saber também. É, fogo. O mundo é muito, muita loucura. É.